Me fala um pouquinho o que você achou do seu desempenho nessa primeira corrida? Cara, eu saí melhor no treino do que na corrida. Tava muito quente, a moto esquentou demais, a gente não pode usar aditivo, né, questão de segurança, não sei. E eu acabei tirando a mão mesmo porque ela ia ferver. E aí a gente não conseguiu nem melhorar o tempo do treino, mas foi legal, a prova foi boa, ninguém se machucou, graças a Deus. Deu tudo certo aí, foi isso aí, cara. Agora é só agradecer o pessoal da equipe aí, que tá todo mundo sempre junto. O pessoal aí teve uns dois aí que se machucaram um pouquinho, mas não é nada grave também, em outra prova. Mas tá tudo bem, final de semana tá legal, aguardar a próxima corrida agora. Massal, você veio de uns treinos bons, né, e conseguiu concretizar com a vitória na corrida. Me fala um pouquinho o que você achou dessa primeira disputa. Bom, essa aqui, essa etapa eu vim com, eu vim de uma queda na última etapa, bati forte a cabeça. Essa etapa eu vim mesmo mais pra completar a corrida, é lógico que a gente tá disputando, a gente não quer perder. Mas o cabecinha tava mais forte nessa etapa, não sei o que aconteceu com a moto dele, acho que deve ter apagado, alguma coisa do tipo. E essa etapa eu vim só apenas pra completar, sabia que ele tava mais forte. E foi bom, terminei a corrida bem, agora focar pra segunda corrida. Com essa temperatura tá muito quente, as motos tão fervendo, minha moto chegou aqui no limite da temperatura. E vamos torcer pra moto aguentar a segunda corrida. Vamos pra próxima.